A traifas Daniel Mineira e Hélio Castelo Hélio Castelo, Amazon Únion Puxador de chave, por favor Alexandre Barroso, equipe LH Pablo Henrique, DM Amazú Alexandre Barroso Puxador de chave, por favor Fora praia Fora praia, já passou Fora praia Fora praia Fora praia Fora praia Fora praia Não entra! Não entra! Não entra! Passou para a costa! Passou para a costa! De novo, subiu! Passou para a costa! 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 Eleita, Gabriel Vito, Academia Pelotão Alfa, Alex Araújo, geração eleita, Lucas Momes, Projeto Sul-Florana, Cristo Rodrigues, já está aí, né? O deputado é bom, que deixou a mão aqui na frente do prédio, o deputado é bom, que deixou a mão aqui na frente do prédio. Xixi, eu já pedi para retirar os automóveis, eu já pedi para fazer a retirada de moto ficaram.